Legal, é o repórter Fala Sério aqui na Destaque Veículos na cidade de Campo Formoso. Paulo Leandro, como é que está você? Tudo em paz, meu irmão, tudo beleza, uma boa tarde aí pra vocês. Fala pros amigos, ouvintes, as pessoas que estão acompanhando nesse momento a programação. Como é que está Destaque Veículos? Destaque Veículos aqui foi um sonho a ser realizado na cidade de Campo Formoso. Aqui está tudo legal, a expectativa aqui de bons negócios, né, pra população de Campo Formoso e região, não vou falar sério? Paulo, a gente já viu que está vendo o carro, embaixo por custante saiu um ator aí, a gente vê que aqui é Destaque, aqui na cidade, a gente estive conversando com um empresário por custante e a área de estacionamento que não falta, né? É, aqui graças a Deus nós temos um lugar, espaço, qualidade, rapaz, saiu de Jacobina, comprou uma Toro 2021 hoje aqui e foi só sucesso. Fala pros amigos, ouvintes que estão acompanhando a programação, como é que é o plano de pagamento pras pessoas que querem comprar aqui? Aqui nós estamos trabalhando com carta de crédito, que é o consórcio, Banco do Brasil, nós mesmos fazemos o consórcio aqui, você compra seu carro pelo consórcio e também pelo financiamento, BV, né, Banco Itaú, mas tem três bancos aqui, você financia na hora e já sai com o seu carro. Ok, então, valeu, tudo de bom. Telefone e contato? 8-1-21-26-18. Fica onde aqui? Fica na entrada de Campo Formoso, é bem fácil, entrou em Campo Formoso e está a loja na esquerda, né? Então, não tem como não ver a destaque de veículo, é destaque a loja. Só agradecer a Deus, né? Só agradecer. Ok, então.